Dadas as proposições simples, tá? P, sou aposentado e que nunca faltei ao trabalho. A proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Galera, fizemos aí N questões disso aí. O trabalho foi feito, galera. Com certeza o trabalho foi feito. Então, vamos lá. Se sou aposentado, qual é a letra? P. E, agora é o conectivo. E, nunca faltei ao trabalho. Que, então, aí tem que usar o parênteses para separar o conectivo, não sou, ou seja, a negação de P. Realmente, esse item está correto. É a representação simbólica da proposição composta. Para cima deles, ó. Show de bola? Não vaiれて queira, né? A bola do solo. Preferiu, claro.